Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like Que é muito importante pra série poder continuar É série nova, mano, sério Essa série vai tá épica, eu garanto a vocês Então assista esse vídeo até o final E, gente, eu tenho um desafio pra vocês Comenta aí, hashtag, eis, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Ative o sininho E me segue na streamcrash que eu faço live todos os dias O link tá aí na descrição, vai lá, me segue lá E é nóis E eu tenho um desafio pra vocês Desafio pra vocês comentarem quanto dá 5 mais 3 ou 3 mais 5 Comenta aí quem acertar Eu vou dar um coraçãozinho no comentário E tem uma louca aqui Ai, meu Deus do céu, vamos pro vídeo Ai, esses vídeos do Jotinha tá cada dia melhor Olha essa série mais de crênticos, meu querido Chegou o insuportável do Tales Bem na hora que eu tô vendo as lives do Jotinha na streamcrash Os vídeos dele Ai, o cara vem e começa a destruir minha porta Com gás O que que você quer? Tá ali pra dentro Ah, pior, gostaria de fazer um cartão da Renner Oi, Jotinha Você sabia que você me atrapalhou? Eu tava vendo live do Jotinha lá na streamcrash Peraí, o Jotinha é aquele youtuber que tem o mesmo nome que você? Ai, eu tava vendo live dele Você não sabia não que ele agora faz live? Vamos assistir um pouquinho Você sabia que ele faz live todos os dias na streamcrash, não? Na streamcrash? Não, cara, eu não gosto dele Ó, o link das lives fica sempre na descrição dos vídeos dele É tipo, é o primeiro link Aí a galera tem que seguir lá e pronto Eu vou lá ver Ele grava live de quê? Ele faz free fire, faz Minecraft É mó da hora, eu gosto das lives dele É, ele tem Ele tem o quê? Porque eu prefiro A Twitter Twitter É canal do Twitch, não, não A gente não trabalha com Ele não trabalha com Não, é Twitter Ah, Twitter é canal do Jotinha O Twitter dele E o Instagram também É, segue ele lá Instagram Ou, e sabia que Ele faz stories Faz, às vezes ele faz Tá Ou, mas sabia que ele também Ele posta um site chamado Minecraft Vampiro A segunda temporada Tá muito da hora Ah, é ele que posta Eu assisto essa série Desde a primeira temporada Agora sim a segunda, né Que eu tô assistindo também Ah, cara, agora eu conheço ele Então eu gosto dele sim Upa, serelepe Cara, tá calor, né Tá, tá, tá calor Mas o que você vai fazer aqui? Ah, eu vim te chamar pra ir no clubinho lá da piscina Sabe, o clubinho do Joaquim O clubinho não, tá Eles aprendem a falar É clubinho Nunca se aprende a falar a palavra clubinho É, o clubinho O clubinho do Joaquim lá Abriu de novo Abriu, mas quem vai estar lá? Abriu Ah, mano, tá cheio de menininha lá, véi Da escola lá É, da escola Terceiro ano lá, véi Que isso, menor Vamos lá Terceiro ano Curto, curto, curto Eu esqueci minha sunguinha Hã? Hã? Você pegou essa sunguinha? Não Não tenho Ah, eu entro de roupa e tudo Sei lá A gente pula lá De qualquer forma Só vamos Chega de gente lá Tô tendo churrasco Eu tô sem dinheiro Você vai pagar? Eu tenho Eu tenho Vamos embora Tá, vou Deixa eu desligar meu computador Senão vai gastar muita energia Peraí Pronto Desliguei Ai Tá, você quebrou o vidro da minha casa Quebrei não Já tava assim quando eu cheguei Você sabe se algum ladrão entrar aqui? Já tava assim quando eu cheguei Olha que você vai lá comigo Você tá com seu celular aí? É pra me ligar pra alguém Vim colocar o vidro pelo menos Aí eu vou sair Eu vou deixar o vidro assim Ah, meu Deus Vou pegar meu celular pra você Vou usar meu bônus ainda Pô Ninguém mandou quebrar meu vidro Ai, eu tava sempre causando aqui Ah, o celular Calma, liga lá Ah, deixa eu ligar aqui Hum, vidraçaria Zezinho Hum Onde é? Alô? Tá mudo, por quê? Alô? Alô? Então, é Você é o Zezinho, né? Eu sou o Zezinho Então, é porque É, porque Quebrou o vidro aqui da minha casa Você poderia vir colocar? O vidro? Vai custar 79 reais Tá, tá Pode colocar lá na conta do Thales Pedro Aquele que mora lá na rua de cima Você sabe Ah, tá bom, tá bom Ele é cliente bem fixo aqui É Onde que eu sou interesse mesmo? É, Rua do Pão Número 10 Ah, tá, tô indo Show E aí, você ligou pra fixo ou já tinha? O quê? Deixa eu ver aqui É, turururu Eu liguei pra Bônus Jotê Você gastou todo o meu bônus, Jotê Ah, e coloquei tudo na sua conta também Por ter quebrado o meu vidro Vamos Tá bom, então Tá rico, hein Ahn Olha Uou, o que é que tá ali? O quê? Ah, chegou Tá começando a chegar aquelas máquinas Que fingem que é máquina do tempo Aqui na cidade, percebeu? Ah, lembro Como sempre Esses caras querendo ganhar dinheiro Em cima da gente É cada coisa que a gente vê O quê? Com certeza que ele não faz nada É só uma caixa, sabe? Né? Né Ai, tá, eu não aguento mais caminhar Você falou que era um cubo Eu pensava que era lá perto de casa Eu nunca vim aqui nesse lugar Cara, cara, ó Eu tô perdido aqui Olha quantas mansões tem aqui Tem gente que mora aqui É que a gente tá chegando Mas a gente não é rico Você quer nadar ou não quer? Espera aí, você tem dinheiro ou não? As menininhas Eu tenho dinheiro Ah, ótimo Tem as menininhas Ótimo Ótimo Opa, boa tarde Ah, meu jovem Nossa Então, é Moço, quanto que é pra entrar aí? Ah, pra entrar aqui É cinquenta doletas Que Gente, não sabia que era Não era assim, não Tá bom, moço Tá bom, moço Toma aqui Muito obrigado Meu jovem Isso, paga o carro Show Paguei, paguei E aí, rapaz E aí Olha só, Thales Aqui não ganhou Vem, 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 vem Olha Fica girando aqui dentro Olha Nossa, tem um coco aqui Eu quero um coco Eu quero um coco Ah, pega coco nada Olha só quanto é gente Nossa, que brincar aqui Nossa, que brincadeira Nossa, que brincadeira Nossa, que brincadeira Nossa, que brincadeira Ah, caraca Ah, eu vou aqui Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Olha quem tá ali É a Pimpulha Legal 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 Pimpolha Ai, Flocas, então Sabe aqueles barulhos que eu te contei? É verdade Eu tô ouvindo ela daqui, vamos sair de perto Eu não quero ouvir ela não Eu tenho que falar uma coisa Você sabe que a Pimpolha é a ex, né? Ex? Ah, é sua ex, né? É O que que tem, gente? A ex é passado É, mas eu não curto Ela é muito chata Ah, tadinha dela Tá, eu vou ter que fazer um negócio aqui Mas eu já morro, tá bom? Tá bom, vem logo Eu não quero ficar aqui, não, que eu não conheço ninguém aqui Ah, não Putz, e agora, hein? Oi, Pimpolha Quanto tempo, né? É, quanto tempo A gente não se vê desde aquela vez que, não sei A gente terminou É, se eu pudesse eu não estaria vendo de novo Nossa, você ficou mais grosso com o tempo, né? Pelo menos não mudou nada Ah, eu vou falar... O que é? Você achou que eu era grosso? Não era grosso era você que ficava reclamando por tudo Ah, eu reclamava por tudo? Você que não dava atenção Ah, tá bom então Tá bom, eu vou... Olha Sabe o que eu vou fazer? E você aqui, ó, tá vendo aqui, ó Jodinha, você me bloqueou no WhatsApp Não sei por que essa mania de ficar bloqueando os outros no WhatsApp Você acha que eu ia deixar vocês bloqueados no meu WhatsApp? É isso aí, espacelado Ah, eu não sei Passado, do... Corta Ô, Pimpolha, eu vou cair na água e tal Ah, mas vem cá, eu ainda gosto de vocês Você vai tentar me beijar, tá? Eu não É o quê? Você vai... Eu vou cair na água por cima Ah, eu vou nadar e tal Aí você pega Ah, eu também vou Ah, vai ficar me perseguindo mesmo Aí você pega É, mas é porque eu gosto de você ainda Você quer se me beija, tá? Peraí que eu vou interromper vocês antes 3, 2, 1, e... É, até acho que eu ia deixar eles bloqueados mesmo Só você mesmo, vai pensando nisso Ai, ai Ô, Jodinha Ô, Jodinha Jodinha Peraí, eu tive um imprevisto A minha mãe, mano, ela acabou de... Nossa, ela acabou de sofrer um acidente Não foi tão trágico assim, não, mas eu tenho aqui, tá bom? Você quer gober com vocês? Eu explico tudo depois, tá? Não, não precisa, não Eu tenho que sozinho, eu vou de táxi Eu não sei voltar pra casa Eu tô perdido Ah, não Ficou eu e a pimpolha aqui Ô, eu vou entrar na bicicleta Quer saber? Eu vou dar um mergulho também Não Ah, não Coisa chata Para, sai de mim, hein Você não vai... Jodinha Sabe, é que, tipo Eu preciso te falar uma coisa O quê? Dá pra você ficar parado Tipo, chegar mais perto, sabe? Parar de fugir de mim Não, não, não curto Você, pelo menos, não Por quê? Então Como é que anda a vida? Vai, e com as pernas Não sei, vida não anda Quem anda sou eu Sabe, Jodinha Que, tipo Eu ainda guardo um sentimento Por você, sabe? É Que pena que comigo não rola Mas comigo rola Sai Ai, por que você me beijou Ah, eu não sei É, porque Deu vontade Você não entendeu que não Ah, agora eu tô perdida aqui com você Eu posso voltar Eu sei o caminho da sua casa até aqui Eu posso te levar Eu posso pegar um Pera Eu tô sem celular Eu chamo o Uber pra você Não Ai, meu Deus Eu não acredito que eu fui burra A ponto de entrar com o celular E não tá É, trouxa Burra Mesmo É por isso que eu não tô com você mais Entendeu? Não, mas Isso faz bem, sabe? Eu posso ir com você Assim Pra sua casa Meu Deus Agora tem uma louca atrás de mim Olha só Suas amigas Sua prima Ah, já tinha releva Olha a sua prima ali, ó Além disso Sua prima na água Aquela galinha Ah, é a sua irmã aquela ali Olha o respeito Você não tem o mesmo respeito comigo mesmo Eu não aguento mais ver sua cara Tem peixe na piscina Eu tenho medo de peixe Ai, ai, ai Não, peixe, né? Peixe não consegue nem respirar em cloro, meu amigo Mas tem peixe lá Então é de controle remoto Olha lá Olha lá, ó Vai lá ver, ó Trouxe Falou Vai lá ver, né? Você volta aqui Ela vai correr atrás de mim agora Eu tô ferrado Ah, não Jatinha Sai de mim, pimpolha